Se eu enlouquecesse, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fracos O que contempla agora, é algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso doeu bem mais Oh Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado, que eu corrompeu Essa resposta eu não sei, eu não vou ter Eu sou o que eu mais Seu no mundo inteiro Tó que eu acordo com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Fazer isso por um lado do meu jeito De tropa rolho, com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do olho Có, ô, 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 ôING Qual foi minha saída, abraça a resta vida Me mascarando, aceito meu lá go Tudo termina, que eu sou uma chacina Falo que o Itapaúlio causou Eu mudei completamente Eu to intolaçado com ela Entendi o monstro no espelho Agressividade é sequela Mas eu quero saber quem foi que me deixou assim Isso era sua culpa, o que cê fez pra mim Sou uma tragédia causada por um sonho vão No caminho eu vou trilhar sem ser parte dessa missão Consumindo o dono, não consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta, quanto é meu menos zero? A mim tem o poder, seu mundo erra também Porque eu tentei vencer, se eu não posso salvar, então sou o que eu mais Vencero no mundo inteiro Tóquio acordou com medo Com medo, com medo, com medo Tem seis, foi escuro do meu jeito De taparrolho, com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do outro Ponto, pôs Nem na ficção, sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros, mera consequência Convenência da sua força, o poder que leva em mãos Ironia com esse texto, quem não queria machucar Ter sofrido é no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só dela, eu sei Até florei, eu vi o seu final Porque eu passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com, sem você Preciso de um lugar pra reforçar Cê seja, invadir o meu ponto de burro Fico sem reação, distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas, um segundo Sobe a chuva, lava os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero o poder, resgatar o alguém Sobe a tormenta, cidade em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar, eu faço do meu jeito Me esquece ao meu lado, que é melhor que não fuja Ferida aberta, tem hoje na altura Minha mente perdi, ainda é sem suportação Paz Vou deixar o meu lado, isso é um segundo É bom, não vou me entender Toca cordão com medo Com medo, com medo, com medo Com medo, com medo Quero ser o resto do meu jeito De taparólio com um olhar tão morto Sigo devorando um gol atrás do ângel Faminta A doida da morte é onde eu tô De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro de Lembrou Lembrança sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansa Se eu enlouqueceria Seria um pecado Pra viver preciso Consume os mais fracos O que contempla agora É algo que não tem falta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas E não precisa mais Se preocupar não Eu vou liderar Tô na sua aflição Mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso tudo eu bem mais Eu sou o meu Deus Vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado que eu corrompeu Essa resposta eu não sei Eu não vou ter Eu sou o que eu faz Eu sou o que eu faz Seu no mundo inteiro Tô que eu acordo com medo Com medo, com medo, com medo, com medo Quero ser Fazer isso No mundo meu jeito De tapar óleo Com um olhar tão morto Fico devorado Com um gol atrás Com um gol atrás Com um óleo Com um gol Com um gol Qual foi minha saída? Abraça essa vida Me mascarando, acerto meu lado Gol Tudo termina Que causou uma chacina Falo que o Zapaulio causou Eu mudei completamente Eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho E a agressividade é sequela Quem é mais eu quero saber Quem foi que me deixou assim Isso é a sua culpa No que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão No caminho eu vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dom Nós consumo Minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu menos zero? A mim tem por poder Seu mundo erra também Porque eu tentei vencer Eu não posso salvar ninguém Eu sou o que eu mais Seu mundo, o mundo inteiro Tóquio acordou com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Seu mundo, meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do outro Nem da ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência O conveniência da sua força O poder que leva em mãos Ironia ou coisa intensa Quem não queria machucar Ter sofria no lugar Onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força só até lá eu sei Até forei eu vi o seu final Eu não passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra revolucar Você se enverte o meu ponto seguro Fico sem reação de trito Fiquei do luto Eu já tô cansado de não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva, lava os peclados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar Também não quero matar Só quero o poder Resgatar o alguém Sobe a tormenta Cidade em desespero Tenho cinco atrás Tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar Eu faço do meu jeito Mesmo que é o céu do meu lado É melhor que não fuja Ferida aberta Tem a gente na altura Minha mente perdi Então eu preciso alcançar Paz É bom 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 Toca cordão Com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Você escuro Meu jeito De tapa olho Com um olhar tão morto Fico devorando Tô atrás do outro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Faminta A doida da morte é onde eu tô De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro que eu Lembro Lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansar Se eu enlouquecer-se Seria um pecado Pra viver preciso Consume os mais fragos O que contempla agora É algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas E não precisa mais Se preocupar não Eu vou liderar Toma sua aflição Mas ainda tenho algo a fazer Por culpar mim ela não vai morrer Acha que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso doeu bem mais E faz Oh, Deus Vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado Que eu corrompeu Essa resposta eu não sei E eu não vou ter Eu sou o que eu faz Seu no mundo inteiro Tóquio a cor do louco Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Fazer Esforo no meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do olho Por gols Qual foi minha saída? Abraça essa vida Me mascarando Acerto meu lado Gol Tudo termina Quem causou uma chacina Fala o que o Ita Paulo Causou Eu mudei completamente Tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Negressividade é sequela Quem é mais? Eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa O que cê fez pra mim? Sou uma tragédia Causada por um sonho vão No caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dono Não consumo Minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu medo Chega A mim tem o poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Eu não posso salvar ninguém Eu sou o que eu mais Seguro no mundo inteiro Proclá acordou com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Você escuro no meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do ódio Um gol Um gol Nem na ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência Seu conveniência da sua força O poder que leva em mãos Ironia ou coincidência Que eu não queria machucar Ter sofrido no lugar onde teve Que muda a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só dela Eu sei Até forei Eu vi o seu final Mas eu pareci o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra reforçar Se você já invadir o meu ponto seguro Fico sem reação De trinto Fiquei do luto Eu já tô cansado De não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva Lava os pecados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar Também não quero matar Só quero poder Resgatar alguém Sobe a tua Vida a cidade em desespero Já sigo atrás Tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar Não faço tudo do meu jeito Mesmo que a céu do meu lado É melhor que não fuja Ferida aberta Tem noite em altura Minha mente perdi A idade Esses um alto chão Paz Tocando com medo Com medo Com medo Quero ser Pareço no meu jeito De tapa-olho Com um olhar tão morto Fico devorando Um gol atrás do outro Fico devorando Fico devorando Fico devorando A doida da morte É onde eu tô De eu não proteger quem me importou Eu não sei Eu não sei da linha Ainda lembro de Lembrou Lembrança sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Agora posso descansar 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 O que contemplo agora É algo que não tem falta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas E não precisa mais Se preocupar não Eu vou liderar Com a nossa aflição Mas ainda tenho algo a fazer Por culpar mim ela não vai morrer Acha que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso doeu bem mais E sai Oh Deus Vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado que eu corrompeu Essa resposta eu não sei E eu não vou ter Eu sou o que eu mais Seu no mundo inteiro Toca cordon com medo Com medo Quero ser Fazer escuro no meu jeito Te tapa olho com o olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do ódio Qual foi minha saída? Abraça essa vida Me mascarando, acerto meu lado gol Tudo termina que causou uma chacina Falo que o Dapaulio causou Eu mudei completamente Eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Negressividade é sequela Mas eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa No que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão No caminho eu vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo dor Nós consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu menos zero? A mim tem por poder Seu mundo erra também Porque eu tentei vencer Eu não posso salvar ninguém Eu sou o que eu mais Seu mundo mundo inteiro Proclá acordou com medo Com medo, com medo, com medo to sem ser E vocês for War nurturing De Tapaulio Com um olhar tão morto Figo devorado Um gol atrás do ódio Oh, 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 oh Um gol, oh, 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 oh Nem na ficção, sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo ou não Machucar os outros, mera consequência O conveniço da sua força, o poder que leva em mãos Ironia ou coisa intensa, quem não queria machucar Ter sofrido no lugar hoje teve que mudar a visão Então me diz o que é pro meu bem Esconder ela só vai fazer mal A minha força é só tela, eu sei Até forem eu vi o seu final Acabassem o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra revolucionar Você se envolve o meu ponto seguro Fico sem reação, distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas no segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero poder, resgatar o alguém Sobe a tua vida, cidade Em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma corujá Não vou deixar passar Não faço do meu jeito Mexe que a céu do meu lado Que é melhor que não fuja Ferida aberta Queiro aqui na altura Minha mente perdi a idade Esses um pouco eu já Pois Quero ser você Me entender Toca cordão com medo 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 Com 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 medo Com medo Com medo Com medo Com medo Com Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro que Lembrou Lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansar Se eu enlouquecer, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fracos O que contempla agora, é algo que não tem falta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso doeu bem mais Oh Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado, o que eu corrompeu Essa resposta eu não sei, eu não vou ter Eu sou o que eu mais Quero ser um no mundo inteiro Tóquio a cor do outro com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Eu faço um mundo do meu jeito De tapar o óleo, com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do ódio What was my assaída, abraçar essa vida Me mascarando, acerto, meu ladrão Tudo termina, quem que eu sou mais já assina Falo o que Ida Paulio causou Eu mudei completamente, eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Regressividade é sequela Quem é mais eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa No que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão Meu caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dono Nos consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu menos certo? A mim tem por poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar, então Sou o que eu mais Se eu não o mundo inteiro Tóquio acordou com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Forrei escuro do meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do outro Nem na ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência De conveniência da sua força O poder que levar em mãos Ironia eu com esse texto Que eu não queria machucar Ter sofria no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só dela, eu sei Até forei, eu vi o seu final Porque eu passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com, sem você Preciso de um lugar pra revolver Preciso de um lugar que o meu ponto seguro Fico sem reação de trinto Fiquei do luto Eu já tô cansado de não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva, lava os pecados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar Também não quero matar Só quero o poder Resgatar o alguém Sobe a trombeta Cidade em desespero Dessego atrás Tô seguindo uma corujá Não vou deixar passar Não faço isso do meu jeito Me desgraça ao meu lado Que é melhor que não fuja Ferida aberta Tem a mente em altura Minha mente perdi na idade Preciso de um lugar que eu chamo Paz Toca cordão com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Você Escudo No meu jeito De tapa olho Com um olhar tão morto Sigo devorando Um gol atrás do outro Oh 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 Renovei na linha e ainda lembro de Lembrou Lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansar Se eu enlouquecesse Seria um pecado Pra viver preciso Consume os mais fracos O que contempla agora É algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas E não precisa mais Se preocupar não Eu vou liderar Toma sua aflição Mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso tudo é o bem mais Isso é o meu Deus Vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado o que eu corrompeu Essa resposta eu não sei Eu não vou ter Eu sou o que eu mais Ser um no mundo inteiro Toca cor do ouro com medo Com medo, com medo, com medo Eu não quero ser Fazer escuro no mundo Do meu jeito De tapa rolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do olho Do meu gol Qual foi minha saída? Abraça essa vida Em mascarando, aceito meu lado gol Tudo termina que é causou uma assassina Falou o que o da baú lhe o causou Eu mudei completamente, eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho, negressividade é sequela Quem é mais? Eu quero saber, quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa, o que cê fez pra mim? Sou uma tragédia, causada por um sonho vão Meu caminho eu vou trilhar, sem ser parte dessa missão Consumindo dor, nós consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta, quanto é meu menos eu? A mim tem por poder, se o mundo erra também Porque eu tentei vencer, se eu não posso salvar, então vamos que eu mais Seguro no mundo inteiro, toca cordão com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser, faz isso do meu jeito De taparrolho, com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do outro Nem na ficção, sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo ou não Machucar os outros, mera consequência O conveniência da sua força, o poder que leva em mãos Ironia com esse texto, quem não queria machucar Ter sofrido é no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só dela, eu sei Adevorei, eu vi o seu final Acabassem o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com, sem você Preciso de um lugar pra reforçar Ccg, vai de um meu ponto seguro Fico sem reação, distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas, um segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero poder, resgatar alguém Sobe a chuva da cidade em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar, não faço do meu jeito Neste graça é o meu lábio, que é melhor que não fuja Ferida aberta, tem anjo em altura Minha mente perdi, ainda aceso o meu canção Paz Tô com medo, com medo, com medo, com medo Quero ser o resto do meu jeito De tapa olho, com um olhar tão morto Fico devorando Fico devorando, um gol atrás do outro Faventa A doida da morte é onde eu tô De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro que Lembrou Lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansar Se eu enlouquecesse Seria um pecado Pra viver preciso Consume os mais fracos O que contempla agora É algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas E não precisa mais Se preocupar não Eu vou liderar Tô nossa aflição Mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso não doeu bem mais Oh Deus Vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado o que eu corrompeu Essa resposta eu não sei E eu não vou ter Eu sou o que eu faço Seu no mundo inteiro Tó que eu acordo com medo Com medo Com medo Com medo Quer dizer Fazer Exforum No meu jeito De tapa Olho Com o olhar Tão morto Sigo devorando Fungou Atrás do ódio Irmã Eu mudei completamente Não tense prelaçado com ela Entendi o monstro no espelho Agressividade é sequela Quem é mais? Eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa No que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão No caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dono Nós consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu menos certo? A mim tem por poder Seu mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar, então Como é o que eu mais? Seu mundo, o mundo inteiro Pelo que eu acordo com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Forreço do mundo, meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Fundo atrás do âmbito Oh, 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 oh Pelo menos Nem na ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo ou não Machucar os outros Mera consequência ou convenência Da sua força ou poder que levar em mãos Ironia ou coisa intensa Quem não queria machucar Ter sofria no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só tela, eu sei Até forei, eu vi o seu final Acabassem o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra revolucionar Você seja invadido meu ponto de curva Fico sem reação, distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas no segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero poder, resgatar o alguém Sobe a trombeta, cidade em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar, não faço do meu jeito Medicação do lado, que é melhor que não fuja Ferida aberta, tem noite em altura Minha mente perdi, não dá, aceso ou alcançar Paz Tocla, acordou com medo Comendo, comendo, comendo Comendo, comendo Quero ser Correio escuro Com o meu jeito De tapa olho, com um olhar tão morto Fico devorando, vou atrás do olho Ó, 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 ó Por, 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 por... Forme em dor A dor na morte é onde eu tô De não protegi quem me importou E no fim da linha ainda lembro de... Lembrou, lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz, arrependimentos Agora posso descansar, descansar Se eu enlouqueceria, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fracos O que contempla agora, é algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Não se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpar mim ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso não doeu bem mais Eu sou um adeus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado, que eu corrompeu Essa resposta eu não sei, eu não vou ter Eu sou o que eu mais devices eu no mundo inteiro Tocar com dor, com medo, com medo, com medo, com medo Caoicê-ros! Foreiuto do meu jeito De tampar óleo, com um olhar tão morto Sigo devorado Um gol atrás do ódio Um gol Qual foi minha saída? Abraça essa vida Me mascarando, acerto meu lado gol Tudo termina que causou uma chacina Falo que o Zapaulio causou Eu mudei completamente Eu tô entrelaçado com ela Entendi o monstro no espelho Minha agressividade é sequela Quem é mais eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa O que você fez pra mim? Sou uma tragédia Causada por um sonho vão No caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dono Nos consumo minha própria espécie Você lembra da pergunta Quando é meu menos eu? A mim tem o poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar ninguém Eu sou o que eu mais Se eu morro no mundo inteiro Proclá acordou com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Se eu não posso salvar ninguém Se eu morro no meu jeito Só fosse o poder que leva em mãos Ironia ou coincidência que eu não queria machucar Ter sofrido no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só tela, eu sei Até vorei, eu vi o seu final Porque eu passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra evoluir Se você já invadir o meu ponto seguro Fico sem reação, destrito, fiquei do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas no segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero o poder, resgatar o alguém Sobe a trombeta, cidade em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma corujá Não vou deixar passar, não faço isso do meu jeito Mesmo que é o céu do meu lábio, é melhor que não fuja Ferida aberta, tenho aqui na altura Minha mente perdida, então eu preciso alcançar Paz É bom, não vou me entender Toca cordão com medo Com medo, com medo, com medo Com medo, com medo Quero ser Você, sou do meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorando Um gol atrás do outro Fator Falta 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 É onde eu tô De não protegi quem me importou E no fim da linha ainda lembro de Lembrou, lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz, arrependimentos Agora posso descansar, descansar Se eu enlouqueceria, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fragos O que contempla agora, é algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpar mim ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso não doeu bem mais Oh Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado o que eu corrompeu Essa resposta eu não sei e eu não vou ter Eu sou o que eu mais Se o mundo inteiro Toque a cor do ouro com medo Com medo, com medo, com medo Quem sei? Falei escuro do meu jeito De tapa rolho, com um olhar tão morto Fico devorado, com um gol atrás do olho Ouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Acerta o meu lado gol Tudo termina que causou uma chacina Fala o que o Zapaulio causou Eu mudei completamente Tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Negressividade é sequela Quem é mais? Eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa do que cê fez pra mim? Sou uma tragédia Causada por um sonho vão Meu caminho eu vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumido, não nos consumo Minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quanto é meu menos certo? Pra me ter por poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar ninguém Sou o que eu vou Seguro no mundo inteiro Proclar cordão com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Vocês foram o meu jeito De tapa-rolho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do outro Nem na ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência O conveniência da sua força O poder que leva em mãos Ironia ou coincidência Quem não queria machucar Ter sofrido no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem? Escondê-la só vai fazer mal A minha força só até lá eu sei Até forei eu vi o seu final Porque eu passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra reforçar Se você já invadir o meu ponto seguro Fico sem reação de 30 fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva, lava os pecados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar Também não quero matar Só quero o poder Resgatar o alguém Sobe a trombeta cidade em desespero Eu sigo atrás Tô seguindo uma corajada Não vou deixar passar Não faço tudo do meu jeito Mede-se ao meu lado Que é melhor que não fuja Ferida aberta Tem um homem que não dura Minha mente perdi a idade Mais Jesus pode chamar Vai Tô que acordou com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Pareço no meu jeito De tapa olho Com um olhar tão morto Fico devorando Um gol atrás do anjo Ooooooh Faminto, a doida da morte é onde eu tô De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro de eu Lembrou, lembrança sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz, arrependimentos Agora posso descansar, descansar De infinitas formas, e não precisa mais Se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói? Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso doeu bem mais Por Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado o que eu corrompeu Essa resposta eu não sei e eu não vou ter Eu sou o que eu faço Se eu no mundo inteiro Toco a cor do ouro com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Fazer isso por um do meu jeito De tapa rolo com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do olho Qual foi minha saída? Abraça essa vida Me mascarando, acerto meu lado Tudo termina, quem causou uma chacina? Falo que o Tapaulho causou Eu mudei completamente Eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Negressividade é sequela Quem é mais eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa No que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão Meu caminho eu vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo dor Nós consumo minha própria espécie Cê lembra da pergunta Quando é meu menos zero? A mim tem o poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar Então sou o que eu mais Seguro no mundo inteiro Tóquio acordou com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Fazer isso no meu jeito De Tapaulho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do olho Um pouco mais Nem na ficção Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência Convenência da sua força O poder que leva em mãos Ironia com esse texto Quem não queria machucar Ter sofrido é no lugar Onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força só até lá eu sei Até vorei eu vi o seu final Acabassem o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com sem você Preciso de um lugar pra reforçar Você sente que vai de um meu ponto seguro Fico sem reação Distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva, lava os pecados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero o poder Resgatar o alguém Sobe a tormenta cidade em desespero Dessego atrás, tô seguindo uma coruja Não vou deixar passar Não faço do meu jeito Me esquece ao meu lado Que é melhor que não fuja Ferida aberta Tenho aqui na altura Minha mente perdi A idade Esses o morto já Paz Toca cordão Com medo Com medo Tô com medo Tô com medo Quero ser Correço no meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorando Tô atrás do olho Com medo Eu falo com medo Com medo Faminto Há dói é lá da morte É onde eu tô De eu não protegi Quem me importou E no fim da linha Ainda lembro de Lembrou, lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz, arrependimentos Agora posso descansar, descansar Se eu enlouqueceria, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fragos O que contempla agora, é algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Não se preocupar não, eu vou liderar Tô na sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso não doeu bem mais Oh Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado, que eu corrompeu Essa resposta eu não sei, eu não vou ter Eu sou o que eu faz Se eu no mundo inteiro Toco a cor do ouro com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Fazer escuro no meu jeito De tapa rolo, com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do ódio Oh 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 Faço uma chacina, falo que o Zapaulio causou Eu mudei completamente, eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho, negressividade é sequela Quem é mais? Eu quero saber, quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa, do que cê fez pra mim? Sou uma tragédia, causada por um sonho vão No caminho eu vou trilhar, sem ser parte dessa missão Consumindo o dono aos consumos, minha própria espécie Cê lembra da pergunta, quanto é meu menos certo? A mente é por poder, seu mundo erra tão bem Porque eu tentei vencer, eu não posso salvar de novo O mundo é o mais seguro no mundo inteiro Procura acordou com medo, com medo, com medo, com medo Quero ser, eu sou do mundo meu jeito De tapa rolho, com um olhar tão morto Fico devorado, um gol atrás do anjo Oh, 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 oh Um porto gol Nem na ficção, sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros, mera consequência O conveniência da sua força, o poder que levar em mãos Ironia ou coisa intensa, quem não queria machucar Ter sofria no lugar onde teve que mudar a visão Então me diz o que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só tela, eu sei Até forei, eu vi o seu final Eu só passei o meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar pra revolucar Você seja igual de meu porto seguro Fico sem reação, distrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada, então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas no segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero poder, resgatar o alguém Sobe a trombeta, cidade em desespero Eu sigo atrás, tô seguindo, matou, eu já Não vou deixar passar, eu faço do meu jeito Me esquece ao meu lado, que é melhor que não fuja Ferida aberta, queimou aqui na altura Minha mente perdi a idade, acesa o meu canção Mas... Demônio, me delega Toca cordão com medo Com medo, com medo, com medo Com medo, com medo Quero ser Você escuro o meu jeito De tapa olho Com um olhar tão morto Fico devorando Um gol atrás do outro Há louco para não... Então, a morte é onde eu to A deira da morte é onde eu to Eu a de me proteger Ninguém me importou Eu não fui na linha, ainda lembro que eu Lembro Lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz Arrependimentos Agora posso descansar Descansar Se eu enroquecer, seria um pecado Pra viver preciso, consome os mais fragos O que contempla agora, é algo que não tem volta Porque eu já tô quebrado De infinitas formas, e não precisa mais Não se preocupar não, eu vou liderar Toma sua aflição, mas ainda tenho algo a fazer Por culpar mim ela não vai morrer Acha que isso dói, eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela, isso doeu bem mais Só adeus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado, que eu corrompeu Essa resposta eu não sei, eu não vou ter Eu sou o que eu mais Seu no mundo inteiro Toca cordão com medo Com medo, com medo, com medo Quero ser Falei escuro no meu jeito De taparrolho, com um olhar tão morto Fico devorando, um gol atrás do olho Qual foi minha saída? Abraça a resta da vida Me mascarando, acerto meu lado gol Tudo termina, quem causou uma chacina? Falo o que o Tapaulho causou Eu mudei completamente Eu tô entrelaçado com ela Entendi um monstro no espelho Negressividade é sequela Quem é mais eu quero saber Quem foi que me deixou assim? Isso era sua culpa O que você fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão Meu caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o dono Eu consumo minha própria espécie Você lembra da pergunta Quando é meu menos certo? A mente é por poder Se o mundo erra também Porque eu tentei vencer Se eu não posso salvar ninguém Eu sou o que eu mais Se o mundo, o mundo inteiro Tóquio acordou com medo Com medo, com medo, com medo Quer me ser? Fazer escuro do meu jeito De Tapaulho Com um olhar tão morto Fico devorado Um gol atrás do olho Nem na ficção Sentimentos aqui não me encontraram Que seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo ou não Machucar os outros Mera consequência O conveniência da sua força O poder que leva em mãos Ironia ou coisa intensa Quem não queria machucar Ter sofrido é no lugar onde teve Que mudava a visão Então me diz o que é pro meu bem Escondê-la, sobrevazer a mão A minha força é só dela, eu sei Adevorei, eu vi o seu final Eu só pareço em meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Eu preciso de um lugar pra revolucionar Se você já invadir o meu ponto seguro Fico sem reação, destrito, fiquem do luto Eu já tô cansado de não fazer nada Então agora eu faço Vejo memórias todas destruídas um segundo Sobe a chuva, lavo os pecados Luto pelos outros, eu luto pelo seu bem Não posso voltar, também não quero matar Só quero poder, resgatar o alguém Sobe a tua mesa, cidade em desespero Eu sigo atrás, tô seguindo uma corajá Não vou deixar passar, não faço do meu jeito Mesmo que é o céu, meu lábio é melhor que não fuja Ferida aberta, tem noite na altura Minha mente perdida e dá Mexe de um pouco ao chão Mais! Tó que acordou com medo Com medo, com medo, com medo Com medo, com medo Tão incerro e faleço no meu jeito De tapa, olho com um olhar tão morto Fico devorando, um gol atrás do outro Faminto, a beira da morte é onde eu tô De eu não proteger quem me importou E no fim da linha ainda lembro de Lembrou, lembranças sem sangue no meu olhar O que eu fui capaz? Arrependimentos, agora posso descansar Descansa